Mas eu diria que nós hoje vivemos um momento especialmente perigoso, especialmente perigoso. Uma pessoa da minha idade, que viveu também a crise de Cuba, já no início da idade adulta, aquele momento foi uma ameaça terrível. Não estaríamos aqui hoje conversando se tivesse aí. Mas, de alguma maneira, era mais controlável, porque eram dois homens. Era o Kennedy e o Khrushchev. E tinha um telefone vermelho. E eles, mais ou menos, já tinham feito todos os jogos imagináveis, pensando o impensável, etc., do Herman Kahn, mas o Kissinger, com aquelas ideias. Então, hoje, eu acho que você tem um potencial grande de conflito, evidentemente. A Rússia está envolvida num conflito maior arsenal nuclear, mais ou menos parecido com o dos Estados Unidos. Mas você tem, por exemplo, com esse conflito envolvendo também essa junção dos dois conflitos, o que traz à cena muitos outros atores também, faz com que a situação seja muito menos previsível. Por isso é que a ênfase nossa, do presidente Lula, tanto num caso como outro, é voltar à paz. É a paz. As pessoas esquecem que a paz é muito importante, mas a paz é fundamental. Quando eu saí do Embrafil, por causa do Para a Frente Brasil, eu dizia que a liberdade é como o ar, porque você só sente quando falta, a importância é quando falta. Mas a paz também. Então, há um risco enorme de um conflito que se alastre. Aliás, um dos propósitos do presidente Lula, de conversar com tanta gente, com tantos atores, a pessoa fala, mas você conversou com o Irã? Tem que conversar com o Irã, porque se você não conversar com o Irã, com o que você vai conversar na hora que tiver, se o conflito chegar por lá? Então, você vai conversar com o Irã.